Vem aí, ele, Armando Vinturini! Cadê as palmas da galera, gente? É sucesso, é programa Portal do Sucesso! Armando Vinturini! Simbora que é sucesso! Eu ando assim caladão, menina pensando em você Estou louco querendo te ver, pra fugir dessa minha tristeza Meus olhos estão cansados de tanto chorar Meu peito parece apertar Estou sofrendo com tanta solidão Por favor, eu imploro Me dê um pouco de sua atenção Quem sabe assim eu posso enganar Meu pobre coração Eu ando assim caladão Sem anos, sem força, sem rumo Menina, confesso, assumo Você é minha paixão Eu ando assim caladão Menina, pensando em você Estou louco querendo te ver Pra fugir dessa minha tristeza Meus olhos estão cansados de tanto chorar Meu peito parece apertar Estou sofrendo com tanta solidão Por favor, eu imploro Me dê um pouco de sua atenção Quem sabe assim eu posso enganar Meu pobre coração Eu ando assim caladão Eu ando assim caladão Sem anos, sem força, sem rumo Menina, confesso, assumo Você é minha paixão Por favor, eu imploro Por favor, eu imploro Me dê um pouco de sua atenção Quem sabe assim eu posso enganar É isso aí É isso aí, Brasil Eu acordei A noite está me enganar A noite está me enlouquecendo Quando fecha A noite está me enganar Viver longe de você Vem me dar amor Madrugada fria E eu passei a seu lado Já não sei mais o que faço Pra você voltar Viver longe de você Amor não dá Viver longe de você Amor não dá Madrugada fria Armando Vitor Sucesso Quero provar pra você Sei que eu amei Que eu amei muito mais Do que ele Mas só que você não percebe Confessa que ainda tem medo Amar como eu te amei Confesso, ele não vai te amar A porta vai estar sempre aberta Se você quiser voltar O amor que eu nunca neguei Duvido, ele não vai te dar Pode crer que eu nunca menti Na hora de amar Você vai ter que decidir Se vai ficar comigo Se vai ficar comigo Ou ele Não dá mais Pra viver sofrendo Se eu estou lhe perdendo É melhor te esquecer O amor que eu nunca neguei Duvido, duvido Duvido, ele não vai te dar Duvido, ele não vai te dar Pode crer que eu nunca menti Na hora de amar Você vai ter que decidir Você vai ter que decidir Se vai ficar comigo Se vai ficar comigo Ou ele Não dá mais Não dá mais pra viver sofrendo Se eu estou lhe perdendo É melhor te esquecer Se eu estou lhe perdendo É melhor te esquecer Armando Vitorini Sucesso Eu estou lhe perdendo Eu estou aqui sofrendo E aos poucos morrendo Precisando de você Ah, como eu queria tocar seu rosto E sentir seu gosto Eu queria te abraçar E às vezes penso em ir embora Mas quantas vezes choro Me dá vontade de voltar Que bom se o tempo parasse E voltasse nossa paixão Eu morreria te amando E não vivia de ilusão Que bom se o tempo parasse E voltasse nossa paixão Eu morreria te amando E não vivia de ilusão Armando Vitorino! Ah, como eu queria tocar seu rosto E sentir seu gosto Eu queria te abraçar E às vezes penso em ir embora Mas quantas vezes choro Me dá vontade de voltar Que bom se o tempo parasse E voltasse nossa paixão Eu morreria te amando E não vivia de ilusão Que bom se o tempo parasse E voltasse nossa paixão Eu morreria te amando E não vivia de ilusão Que bom se o tempo parasse E voltasse nossa paixão Eu morreria te amando E não vivia de ilusão Que bom se o tempo parasse Que bom se o tempo parasse E voltasse nossa paixão E voltasse nossa paixão Eu morreria te amando E não vivia de ilusão 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 Armando Vinturino Cadê as palmas da galera gente? É sucesso! Alô Eliane! Obrigado Eliane! A cigana leu a minha mão E me disse tudo certo Ela disse que eu iria Encontrar alguém Pra dividir meu teto Eu acreditei em tudo Que a cigana me falou Ela me falou que um dia Eu ia encontrar Meu verdadeiro amor Oh, cigana Venha ler minha mão Pra você me dizer Como está o meu coração Oh, cigana Fala mais uma vez Deste amor que sonhei Serei sempre feliz E não vivia E não vivia A cigana A cigana leu a minha mão E me disse tudo certo Ela disse que eu iria Encontrar alguém Pra dividir meu teto Eu acreditei em tudo E a cigana me falou Ela me falou que um dia Eu ia encontrar Eu ia encontrar Meu verdadeiro amor Oh, cigana Oh, cigana Armando Vitorino Armando Vitorino no programa Portal do Sucesso Eu quero ouvir as palmas da galera Obrigado Obrigado pela sua presença Aqui no nosso programa Passa as redes sociais Quem quiser te achar Contratar um show Como faz? É só me comunicar No Facebook E deixar nos comentários Dos meus vídeos Só colocar Armando Vitorino Já acha? Aliás, pode me chamar no Mensis Não precisa de ter eu Como amigo não Só mandar mensagem no Mensis É adicionar lá Armando Vitorino E pronto Só coloca lá gente Armando Vitorino Tá passando o telefone aí na tela E você está aqui E merece ser homenageado Com o troféu Homenagem Se entrega pra ele Camila Obrigado viu Armando Por sua presença Parabéns Que Deus ilumine mais e mais sua vida Obrigado Eliane Obrigado a todos Os fãs seus Que veio aqui no nosso programa Parabéns né Fãs de São Paulo Obrigado os fãs também De Minas Gerais Você é de Minas Né? Obrigado viu Por estar aqui no programa Portal do Sucesso Cadê as palmas da galera gente? Armando Vitorino Eu quero agradecer A essa galera maravilhosa Que está a presente E... E você também Sara Pelo seu carinho Pelo seu carisma De ser essa pessoa maravilhosa Humilde Né? Que muitas pessoas talvez Não conversa com a gente É... No áudio No WhatsApp Muitas vezes só mensagem Então você é uma pessoa Que... Tem tudo pra crescer cada vez mais No sucesso E você já é sucesso E lá em Minas As pessoas perguntam Sara E... Com certeza Em todos os shows O seu programa vai ser divulgado Nos shows do Armando Vitorino Muito obrigado pelo carinho Sucesso pra nós Obrigado Cadê as palmas da galera gente? Armando Vitorino Valeu a pena né? Ficar aí até o final Obrigado gente Que Deus abençoe e ilumine sua vida Tchau Fiquem com Deus Até o próximo programa Tchau Tchau Tchau